E onde vem essa força que me leva pra você? E eu só sei que faz bem mais comércio que não vou me amar Se me grita, se me grita, se me grita Abre o seu dinheiro e o seu poder Vai te adorar, se é a hora eu gritar Viva o que eu quero viver Eu não vou apaixonar, eu tô com a coisa do mundo E não tô nem ligado, o que você tem? A mão não vai pegar, se eu te quero errar E se eu te vou, eu só quero vocês Eu não vou apaixonar, eu tô com a coisa do mundo E não tô nem ligado, o que eu vou dizer A mão não vai pegar, se eu te quero errar E se eu te vou, eu só quero vocês Eu não vou apaixonar, eu tô com a coisa do mundo E não tô nem ligado, o que eu vou dizer A mão não vai pegar, se eu te vou errar E se eu te vou, eu só quero vocês Eu não vou apaixonar, eu tô com a coisa do mundo Eu não vou apaixonar, eu tô com a coisa do mundo E não tô nem ligado, o que eu vou dizer A mão não vai pegar, se eu te quero errar E se eu te vou, eu só quero vocês Tô nem ligado, eu só quero errar E se eu te vou, eu só quero errar Sente essa canção junto. Vem para um lado e para o outro assim, ó. Assim. Sente essa canção. Sente essa canção.